A Companhia Energética de Brasília, a SEB, foi concedida à iniciativa privada. Serão mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Três empresas disputaram a estatal brasiliense lance a lance, até a batida do martelo. Essa atividade de distribuição de energia certamente vai estar muito melhor a cargo da iniciativa privada. O grupo vencedor ofereceu 2 bilhões e 515 milhões de reais e a disputa alcançou o maior ágio em leilões do governo Bolsonaro, quase 77%. Um processo histórico, um processo difícil, mas que chegamos. A privatização vai levar investimentos de 5 bilhões de reais para o Distrito Federal e beneficiar cerca de 3 milhões de consumidores. Nós temos capacidade de investimento, temos um histórico de crescimento de investimentos nas nossas empresas e vamos fazer com a SEB o que fazemos nas empresas do grupo. Vai trazer aí para esses investidores, especialmente para os consumidores, um serviço que precisa de fato ser entregue. Esse recurso vai gerar obra, vai gerar investimento, vai aliviar o caixa do Estado tão apertado nesse momento pós-pandemia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.